Eu tava procurando alguma coisa pra me gravar e eu acabei encontrando isso aqui no mapa do Halloween Eu acho que todo mundo que já joga Roblox já deve saber que o mapa de Halloween lançou O evento de Halloween lançou e já dá pra vocês pegarem todos os itens Eu também tô aqui no clima de antro, cara, mano, o antro lançou Eu não achei tão podre, muita gente tava perguntando se eu gostei ou não E mano, eu não achei podre não, cara, bem legal, na minha opinião ficou bem do que eu esperava Na minha primeira versão do antro, que era aquele boneco todo grandão, todo reto, lá, magro Com aquela calça marrom, era estranho sim, cara, era podre Mas se você for ver bem, isso aqui tá bem detalhado, mano, tá muito bem bonitinho Eles deixaram graças pra gente tá comprando, tá lá no catálogo, você já pode pegar Tem até animação que você pode pegar também Tá tudo graças, mano, aproveita que não sei se isso vai ficar graças pra sempre, não Então, mano, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal E quando você se inscrever, vai aparecer o sininho pra você E você aperta nesse sininho que você vai receber os próximos vídeos do canal, beleza? Lembrando que o YouTube só reconhece que você tá gostando dos vídeos e manda mais vídeos E você deixar o like no vídeo, beleza? Bom, eu tô aqui no mapa do Halloween, vou tá mostrando o lugar secreto O mapa do lugar secreto, mano, é tipo Hogwarts Eu acho que quem já viu o Harry Potter, eu acho que muita gente aqui já viu, velho É impossível você não ter visto, mas se você não viu, é Harry Potter Então vai lá ver, porque o filme é sensacional, eu recomendo muito você ir lá ver Porque pra quem não sabe, esse evento foi patrocinado pelo Animais Fantásticos de Habiton E esse filme se passa em Hogwarts, mano, é muito legal esse filme Eu vou assistir ainda, eu tenho que assistir um, eu tenho que assistir dois É porque não dá tempo de me assistir, mas isso não vem ao caso Então, mano, eles fizeram aqui uma base secreta neste mapa aqui do Halloween Mostrando isso, cara, é tão simples ir lá que eu tô aqui no mapa Vou tá deixando na descrição caso você quiser ir lá Eu não entendo porque quando eu tava ensinando a fazer o evento Eu sempre falava no vídeo, o mapa tá na descrição E vinha uns cara comentando qual que é o mapa Mano, o mapa eu falei que tava na descrição Parece que a pessoa não entendeu o que eu tava falando pra ganhar o item, né, do evento Tá bom, cara, vamos lá, eu tô aqui com o Antro O Antro tá muito bonito, velho, tá muito legal, velho Comenta o que você achou, na minha opinião tá muito bom mesmo Mas vamos lá, eu tô aqui no mapa do Halloween E, mano, eu esqueci de fazer um review do mapa Porque, tipo, não precisava, né, velho Mas o mapa realmente tá muito bonito, cara Então vamos aproveitar e fazer o review aqui logo Porque este mapa, mano, tá muito sensacional Acho que... é triste Olha, velho, olha a animação do porquinho É triste ver que o Roblox, tipo, você só entrar no lobby Ser teleportado pra ganhar o item Porque esse mapa era muito bem detalhado E se você for ver agora, não tem ninguém jogando o mapa, cara Porque todo mundo já pegou e saiu do mapa Então, é triste Porque o mapa realmente tá muito detalhado Tá muito bonito Mas isso não vem ao caso Já vamos lá dar spawn aqui no barquinho, cara Vamos dar spawn, beleza Já dei spawn aqui Vamos tá usando ele Beleza Ride, ok Ok, pra gente tá indo lá no Hogwarts, em Harry Potter A gente tem que achar aquele monstrão verde Que eu tinha gravado até ele em alguns vídeos de evento E falar que achei ele Beleza, achei o monstrão Ok, agora a gente tem que subir em cima dele e apertar E Beleza, fui teleportado É simplesmente isso, né, cara Simplesmente isso Beleza, eu tô sendo teleportado aqui para o Roblox Ok, 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 ok Tem um cara aqui, tem um cara aqui Não tem importância Olha o monstrão aqui É o monstrão que leva a gente, mano Mano, o mapa tá muito bonito Tá até travando Olha a chuva, que louco, velho Que linda Olha os... Caraca, mano Olha aquilo ali, velho Olha a música Que sensacional, mano Olha só os cavalos chegando Ah, por isso que o trailer mostrava isso aqui Mas eu não encontrei isso aqui no mapa Mas o trailer mostrava isso O monstrão Se eu tentar voltar, tem como? Tem Caraca, a água tá muito bem detalhada, mano Que louco, velho O mapa tá muito bonito, mano Que louco, mano Caraca, velho Mano, sensacional Olha o cavalo vindo na nossa direção Caraca, mano Que louco Olha a torre Eiffel Olha o Rogod Isso ali atrás Caraca, mano Que massa, velho Os cavalos Ah, não, mano Isso aqui Ah, não Eu tinha que mostrar isso aqui, velho Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se eu acho mais coisas aqui Pera Tá saindo lá, ganhando o molho, mano Tá muito bonito Sério mesmo Tô emocionado, velho Tô emocionado A torre Eiffel Será que tem como pular em cima da torre Eiffel? Deixa eu equipar aqui alguma coisa Pra tá subindo em cima da torre Eiffel Eu sou, eu sou BR, mano BR BR é tenso, velho BR não perdoa nem o mapa do Halloween Tá, deixa eu ver Que que é isso aqui, velho? Beleza, eu usei aqui Vamos tá pulando, ok Vamos subir lá em cima da torre Eiffel Não tem como? Ah, não, tem sim, tem sim, tem sim Calma, calma A gente vai conseguindo, calma Pera aí Vem nesse lado aqui, ok Mano, eu quero subir em cima dessa torre Vamos subir Eu vou conseguir subir Eu vou conseguir subir Pega nessa parte aqui que é mais fácil Essa parte aqui parece que é mais simples Beleza Aqui, aqui, aqui Pula, pula Essa parte aqui não tem colisão, ó Você pode ver que eu passo por dentro Eu acho que não tem como Ai, cai lá embaixo Acho que não vai ter como, será? Oxi É, aquela parte ali em cima não vai ter como, não Mas, mano Olha que louco, velho Ó Hogwarts ali Eu quero ir lá em Hogwarts, mano Deixa eu tá equipando o cachorrinho Porque o cachorrinho é melhor pra tá mexendo nessas coisas Ok, equipei o cachorrinho aqui Pra quem não sabe, o cachorrinho é mais rápido Também pula mais alto, tá? Olha só esse cavalo, mano Que louco, mano Mano, olha esse cavalo, cara Que top, velho Muito bom os cavalos passando por cima A música O Hogwarts ali atrás O fogo, que seria a neblina Tá muito bom mesmo, cara Muito bom Ó os cavalos aqui Será que eu tenho como pular em cima do cavalo? Será, 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 será Tem colisão, tem colisão Eu vou conseguir Eu vou tentar pular em cima de um Ó, ficando de manhã Tá ficando de manhã Beleza, mas vamos tentar ir em Hogwarts Ai, 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 calma, calma O cavalo já tá aqui Beleza, vamos tentar pular em cima do cavalo Beleza, aqui, 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 aqui Vem, 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 vem Calma, calma Cavalinho, 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 cavalinho Não, cavalinho Ai, cai dentro da água Tá vindo outro Tá vindo outro, beleza Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Equipei aqui Só pular, só pular, só pular, só pular Só pular, só pular Ai, ai Pulei Ai, ai, ai É difícil controlar Ela não me leva não Não tem física Não Ah, velho Ele não tem física Eu tenho que andar junto com ele Olha o monstro ali, velho Que massa Tá, dessa vez, vai Dessa vez eu vou conseguir Ai, não tem física É o que eu falei Não Volta aqui Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vai, passa Ai Ai Vem cá Vem Ah, não tem física Ai, eu voltei Como assim? Vocês viram O que é isso aqui, velho? Apareceu um bloco Mano, que louco esse mapa Tá, vamos lá em Hogwarts agora Eu quero ir em Hogwarts agora Vamos lá, vamos lá Calma, vamos lá, vamos lá Ah, velho, eu tô muito lento Bom, pelo que eu tô vendo aqui Ele segue sempre o mesmo percurso, né Eu pensei que sempre era aleatório Isso eu não achei tão legal Mas mesmo assim é top, velho O mapa tá muito bom Tá, agora eu vou tentar ir em Hogwarts agora Chega de enrolação Vamos em Hogwarts Parece que é só Hogwarts ali Mano, o cara pra fazer um mapa desse Deve ter demorado o que? Um ano? Porque fazer um mapa desse aqui Não é fácil Não é fácil Tá, por aqui não tem como ir Deixa eu tentar ir a algum lugar aqui Beleza, tem como entrar aqui? Você pode ver que tem até como ver dentro das lojas Mano, muito bom mesmo, cara Sério Ah não Ah não É o mapa do Harry Potter, velho Aquele lugar lá Esse aqui é o banco de gringotes Se eu não me engano Caraca, velho Mano, que massa, velho Mano, que referência louca, velho Que referência louca, mano Ah não, não, mano Sensacional As corujas aqui Que são aqueles mensageiros lá Oi, Divisios Ei, Divisios Acho que é nome Caraca, mano Muito legal mesmo Sério Muito bom Os cavalos aqui Pra quem não sabe Esses cavalos só dá pra ver Quem viu a morte, né Muito estranho Tá, o cavalo para aqui Eu consigo ir Aqui, aqui Consegui, beleza Agora eu vou dar um passeio Exatamente Ok Beleza, beleza Vou dar passeio Vamos dar passeio Vamos dar passeio Mano, que massa, velho Sério Muito bom, velho Tá saindo até um pouquinho De lágrima aqui, velho Porque o mapa Mano, é muita referência Pra quem viu o filme, cara Tá sentindo Ó Londres aqui Tem referência até Assim nos pontos turísticos Do mundo mesmo Que é Londres Que é Paris E olha Hogwarts, mano Que massa Ah, não vai ter como eu ir lá Sério Ah, é só uma passagem De eu ir voltando por ele Ah, nem Não gostei não Eu queria ir lá Eu queria ir lá Mas mesmo assim Um cara pra fazer um castelo Desse deve demorar muito, cara Deve demorar muito tempo Cara, mano Muito tempo mesmo Tá, é só um passeio Eu não consigo ir lá Mas vamos aproveitar o passeio, cara Vamos só ouvir a musiquinha Desse jogo Porque sensacional a música Até a chuva, mano Até a chuva dá pra ouvir Até a chuva dá pra ouvir, cara Que sensacional Que sensacional Não, dessa vez Capricharam com o mapa Sério Olha que louco Muito bom mesmo Ali, ali tem uma abertura Que eu não sei Acho que é aquele salão Onde eles comem Exatamente Acho que é isso mesmo Tá ficando de noite? Não, não tá Tá Ali é o salão Onde eles comem Eu acho Ele vai entrar aqui dentro Não Tá muito escuro Usa isso aqui Eu não consigo usar dentro A luz Ué, ele só entra e sai Ah, tá de brincadeira Ah, né Eu queria ver lá dentro Sai fora A música é muito boa Presta atenção Cara, que sensacional Dessa vez Capricharam Capricharam Muito bom mesmo Olha aquele Mano Tem até aquela partezinha ali Que são os dormitórios Até no filme Mostra isso Tá muito idêntico Os caras devem ter ficado Um ano só fazendo esse castelo Porque tá sensacional Muito bom Mano, muito bom Não, não Sério Se você não deixou o like Se você não deixou o like no vídeo Deixa o like, cara Porque isso é uma curiosidade Muito louca E os caras também Merecem parabéns Pela equipe que fez esse mapa Merecem parabéns Porque Sensacional Sensacional Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Sério Muito bom Não tem palavras Não tenho palavras pra isso Sério Aí, ele vai subir agora Vai subir, vai subir Vai subir Que massa, que massa, que massa Que massa Quero ver, quero ver, quero ver Mano, eu quero ver o Dumbledore Eu quero ver o Harry Potter Eu quero ver algum personagem, velho Só tem um castelo Ah, né Eu queria ver algum personagem Tá, mas tá muito bom mesmo, cara Mano, os caras devem ter demorado Tanto pra fazer esses scripts Tanto pra fazer a programação do jogo Tanto pra construir o mapa Tem até pena, velho Tem até pena se o Roblox Não deu pelo menos um pouquinho de dinheiro pra eles Porque é intenso, tá Aí, aqui eu consigo ver, né Aqui eu consigo ver Mas não tem nada Tá, não tem nada aqui Muito sensacional Os efeitos sonoros O mapa O que estragou mesmo, velho Foi a programação do jogo Pra você tá ganhando os itens Porque foi muito podo Devia ter você ganhar um item aqui, velho Você fazer uma missãozinha aqui Porque tá muito bonito Estragaram, estragaram, velho O mapa tinha tudo pra ser top Pra você fazer as missões Tudo certinho Mas estragaram, velho Eu vi que muita gente gostou Mas eu também vi que pessoas comentando Que não gostou Porque foi muito fácil Eu concordo com isso Os itens realmente foram muito bons Mas estragou, estragou, velho O mapa tinha muito potencial Tinha muito potencial Sério Sem palavras Muito bom Mesmo, cara Muito bom Não só Hogwarts aqui Tem como você ver Mas também como você viu A cidade também faz referência Faz referência Cara, nem a pau, velho Eu esqueci de mostrar isso aqui Eu tava bem moscando aqui E olha isso aqui, a gente Entrou dentro do salão de comida Caraca, mano Que louco Olha aquilo ali Ah, eu queria jogar, velho Eu queria jogar Eu não quero ficar de passeio Eu quero entrar lá dentro Ah, nem a pau Olha lá, velho Eu fiquei moscando aqui Eu não vi Mas deu pra ver um pouquinho, né Beleza Agora eles vão passar na torre Eiffel, né Certeza Eles vão dar volta em tudo Aqui na cidade Você pode ver que realmente Faz referência a tudo Aquele ali é o banco As casas estão muito iguais Ah, mano Muito bom o mapa Olha lá, agora ele vai passar do lado da torre Eiffel Muito bom, cara Mas eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado, mano Eu sei que muita gente não sabia Mas eu tenho que algumas pessoas devem que sabia Mas é isso, cara Espero que você tenha gostado desse vídeo Deve estar passando alguns vídeos aqui Pra você estar assistindo São vários vídeos legais Que você pode estar conferindo E pode se divertir assistindo eles É uma curiosidade muito louca do meu Eu fiquei muito feliz de ter gravado isso Me sinto até um pouco honrado De ter gravado isso Mas é isso, cara Muito obrigado Falou Procure Jesus que ele tá voltando Fiquem com Deus A todos Jesus te ama Rui